Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Neste vídeo nós temos uma aula prática em que eu vou mostrar para vocês duas situações de medida e avaliação da capacidade de força como um todo. No primeiro momento eu vou mostrar para vocês um exame morfológico com ultrassonografia, o equipamento BodyMetrics, para ver a morfologia da coxa e aí a gente vê por meio de exame de imagem a espessura da musculatura do quadríceps. E aí eu vou mostrar para vocês na prática, numa avaliação em que a gente tem um aluno que apresenta uma diferença de espessura, de hipertrofia entre a perna direita e a perna esquerda, portanto um déficit morfológico, o quanto isso pode também determinar um déficit funcional, um déficit nos níveis de força da perna direita e da perna esquerda. E aí a gente vê na prática isso aplicando o teste de repetições máximas. E depois com esses resultados, como fazer o conjunto de diagnósticos do nível de força do seu aluno. Venham com a gente para entender isso com uma aula prática. Pessoal, então agora eu vou mostrar aqui rapidamente, para ilustrar mesmo para vocês, a utilização do equipamento que é o BodyMetrics Ultrasson, para poder fazer então o exame de imagem da morfologia da coxa de um aluno, de um atleta, de um indivíduo qualquer que vocês estejam fazendo essa avaliação. Como nós suspeitamos por conta de quadro clínico no joelho, na perna direita, de contra uma laça, já diagnosticada também de um cisto de Baker, apresenta que a minha esposa tenha essa percepção de que a perna direita está mais fraca. Eu faço aqui então o exame morfológico, para ver se há diferença morfológica, e aí agora uma sequência e a gente vai fazer o cais de força. E aqui só para vocês verem como nós utilizamos o equipamento então para fazer o exame de imagem, que é o ultrassom. Tenho o gel aqui, e aí eu passo o gel ao longo de toda a extensão aqui da coxa, e eu estou aqui, vou fazer a análise exatamente, posicionando o ultrassom, exatamente em cima do músculo reto femoral. E aí nessa medida, daqui a pouco nós vamos ver a imagem aí no ultrassom, eu vou ter aqui a espessura do músculo reto femoral e do vasco intermédio, que está imediatamente abaixo dele. Se eu quisesse olhar nos os músculos, vasco medial, vasco lateral, é só passar o ultrassom exatamente em um ponto dessa musculatura. Uma forma de utilizar é essa aqui, bem simples, vou correr aqui no ultrassom até a posição proximal, até a posição distal, no quadríceps, e aí no reto femoral, e eu tenho aqui a imagem, daqui a pouco você já vê essa imagem. Passo aqui todas as marcações, e vou depois para a outra perna, passo o gel aqui, vou para a outra perna, e faço a medida no mesmo ponto, estou aqui em cima do reto femoral, só passando o gel aqui, para poder ter a imagem mais adequada, e faço aqui também essa varredura, né, da posição proximal até o distal dessa perna. Aí eu já tenho aqui a imagem captada, faço aqui todas as marcações, e é a imagem que eu já vou, vai gerar a imagem que eu já vou mostrar aqui para vocês no vídeo, e a gente vai fazer a comparação dessa, se há ou não uma diferença morfológica da perna esquerda para a perna direita, que é a perna, então, que a Priscila tem a percepção de maior fraqueza aí no dia a dia, nas várias atividades que ela realiza. Olha só então, pessoal, aqui tem as duas imagens, coxa direita e coxa esquerda, desse lado aqui é a coxa esquerda, que é a mais forte, né, que tem, quando a gente faz a circunferência, tem uma diferença, né, a coxa esquerda, e é também visualmente maior, e aí então nós vimos aqui, exame de imagem, da coxa esquerda aqui desse lado, nesse painel aqui, e aqui é a coxa direita. E olha só que interessante, olha a espessura aqui, essa primeira linha aqui em cima, é a espessura de gordura subcutânea na coxa. Então, o que tem aqui, né, 7 milímetros, 7,6, desde a parte proximal até a parte distal da coxa, na esquerda e depois na direita, veja que tem um pouquinho mais, mas aí a diferença é mínima, né, 7,6, 6,9, o 8 tem um pouco mais até, né, de espessura de gordura subcutânea na coxa direita, mas o que interessa está aqui, olha só, espessura inicial aqui, olha, do reto femoral na coxa esquerda, na porção proximal, olha, desde a primeira até a última medida distal, 29,6 milímetros, 29,8, 27 milímetros, 24,8, e olha agora aqui o reto femoral na coxa direita, olha só, 23,7, 24,1, 22,3, 21,6, e lá na porção distal, olha, as duas últimas medidas, 23,9 e 18,3 milímetros, e aqui, olha, 16,2 e 10 milímetros. Então, uma diferença importante na espessura, né, e na massa muscular do reto femoral. Isso, então, aí, para vocês entenderem, então, está aqui, então, essa diferença, eu analiso isso e vejo que, efetivamente, existe uma diferença morfológica importante entre a musculatura da perna esquerda e a musculatura da perna direita, nesse caso aqui, olhando para o músculo reto femoral. Então, olhando para isso, nós podemos, obviamente, a partir daí, suspeitar também de uma diferença de força, já que existe uma diferença morfológica. Vamos ver agora, então, o teste de força para entender se há ou não diferença funcional a partir dessa diferença morfológica diagnosticada. Pessoal, então, vai começar o teste aqui. Eu tenho aqui um peso colocado, que significa, como é alguém treinado, o teste tem que ser feito com peso em torno de 80 a 90% de 1RM, para que o atalhado faça em torno de 3 a 10 repetições máximas. Isso é o nosso protocolo, é o protocolo que eu desenvolvi para o teste de repetições máximas e indivíduos treinados. Sedentário, eu já tenho um vídeo aqui com vocês, deem uma olhada e agora o treinado. Então, a Priscila vai iniciar aqui e aí com a perna esquerda e depois nós vamos manter o mesmo peso e ver quantas repetições ela realiza com a perna direita e aí vamos ter o 1RM para as duas e o IFM para as duas pernas. E aí nós vamos entender se há ou não teste e quanto a esse teste. Vamos lá, começa com a direita, sobe com as duas e aí agora só a esquerda, né. E o máximo de repetições conseguiram, eu já tenho o ritmo aí, né, adequado, que é sempre que concentra. Uma, vai para baixo, desce mais duas, desce, desce, vai continuar, e aí, vambora. Como é que está na escala? Pesado para muito pesado. Quatro, cinco, vambora, desce, 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 vamos voando, forçar, forçar, cinco. Cinco repetições máximas com a perna esquerda. Aqui a gente dá dois minutos, mais ou menos, de intervalo. É um minuto para fazer com a outra perna, não precisa tanto intervalo. Eu já vou correr mais rápido aqui para não ter que ficar editando muito vídeo. Vamos correndo para a direita agora. Eu vou ajudar aqui, é só, essa aqui não vale nada, vou lá. Agora, volta só para a direita. Vamos nessa, mantém o ângulo, vai lá embaixo. Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo. Força, 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 vamos, duas, vamos mais uma, vamos tentar. Força, 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 não. Olha que bacana. Um peso, com a esquerda, cinco repetições máximas, é um número de repetições fantásticas para fazer teste de repetições máximas. Com o nível treinado, força, e com a perna direita, duas, fez menos da metade aí das repetições. Agora nós vamos fazer um cálculo, vamos lá para a lousa, fazer esse cálculo, e aí vocês vão ver, já dá para perceber que existe um déficit importante de força entre a perna esquerda e a direita. Confirma a suspeita por aquela diferença morfológica que nós vimos, né, de massa muscular do reto femoral. Tudo bem? Agora, uma sequência, nós vamos aí para os cálculos, para encontrar um RM, um índice de força máxima relativa, e ver o percentual de déficit. E o quanto, eventualmente, também entender se a perna direita está muito abaixo do que é a média para a mulher, né, na idade que eu preciso, entre 20 e 30 anos de idade. Vamos fazer esses cálculos agora. Vamos lá, então, gente. Vamos fazer os cálculos agora para vocês entenderem como é feito esse diagnóstico a partir daí desse desequilíbrio. E eu vou usar o índice do equipamento para entender mais do ponto de vista do diagnóstico da capacidade de força máxima da Priscila. Olha só que bacana. Fiz os cálculos aqui. Vocês têm isso naquele outro vídeo também, falando do teste de repetições máximas com a Priscila também de voluntária. Não basta ser esposa, tem que participar, né? Então, olha só que bacana. Agora, essa é a equação que a gente aplica para poder identificar o peso de 1RM a partir do teste. Então, lembra, vou aplicar aqui, ó, para a perna esquerda. Então, qual é o 1RM da perna esquerda? O peso que nós colocamos lá era de 45 quilos. E aí, então, ó, o peso, que é o peso do teste, mais, agora entre parênteses, o peso de novo do teste, multiplicado pelo número de repetições máximas que ela realizou, multiplicado por 0,033, a variável, a constante da equação. Então, olha, 45 quilos, foi o peso, mais, agora, 45 quilos de novo. Na perna esquerda, ela realizou 5 repetições máximas, então 45 vezes 5, vezes 0,033. 45 vezes 5, o valor daqui, vezes 0,033. Aí, o valor que der aqui da multiplicação, a gente soma com 45. Primeiro a multiplicação, depois a adição. Nessa conta aqui, nessa equação, nesse cálculo, 1RM estimado para Priscila, 52,4 quilos. 52 quilos de 1RM. Lembra que 5 repetições corresponde a mais ou menos um peso em torno de 85 a 90% de 1RM. Quer dizer, se 45 quilos era mais ou menos uns 87, 88% de 1RM, quanto é 1RM? 52, mais ou menos. Por isso que está essa diferença em torno aqui de 7 a 8 quilos do peso que ela utilizou. Se fizesse mais repetições, aqui, daria um peso maior de 1RM. Agora, olha para a perna direita, então. Perna direita, qual foi o peso utilizado? 45 quilos. De volta com ele aqui, mais 45. Só que na perna direita, ela fez duas repetições máximas. 45 vezes 2, vezes 0,033. Quanto deu aqui? Essa equação, multiplicação primeiro. O valor daqui de dentro, mais 45. 47,9 quilos. 48 quilos. 48 quilos é o quê? Para a perna direita. 1RM estimado a partir do fato dela ter, com 45, feito duas repetições. Quase fez três ali. Duas repetições. Então, duas repetições significa mais ou menos quanto? De duas a três repetições máximas, é em torno de 95 para duas. 95 a 97% de 1RM. Aplicando aqui, deu 48 quilos. De 47 a 48 é 1RM para Priscila. Maravilha? Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu pego esses dois valores de 1RM estimado. Olha o que eu vou fazer. E vou encontrar o índice de força máxima relativa da Priscila. Na perna esquerda e na perna direita. Ô, Cássio, o que é esse índice de força máxima relativa? Vai olhar o nosso vídeo aí. Está aí o link na descrição. É a partir do índice de força máxima relativa que eu faço o diagnóstico do nível de força. E aqui, eu já vou comparar isso para vocês entenderem. Tem isso lá no outro vídeo também. Mas nós temos um outro vídeo do teste da Priscila, que é um teste de rosca direta. Mas temos um vídeo aqui falando só do índice de força máxima relativa. Explicando exatamente o que é. Olha só. O índice de força máxima relativa, então, é o peso de 1RM dividido pelo peso corporal. A Priscila tem 73 quilos. 52 dividido lá, eu já estou arredondando, tá? Poderia colocar aqui o 52,4. Só arredondei. 52 dividido por 73, 0,71. O IFMR não tem unidade, porque aqui, ó, quilo, quilo, corta quilo, fica só o número, né? Sozinho, arbitrário. Então, está aqui. 0,71. O que significa isso? Na perna esquerda, a Priscila levanta, em 1RM, 71% do peso corporal dela. 52 quilos, ela pesa 73. Então, 52 quilos representa 71% do peso corporal dela. Esse é o índice de força máxima relativa dela na perna esquerda. A perna mais forte. E na perna direita, Carlos? Qual é o IFMR dela? Pega o peso de 1RM, 48, divide pelo peso corporal dela. 48 dividido por 73, 0,65. 0,65. O que significa isso? Na perna direita, ela levanta. 1RM, 65% do peso corporal dela. Nós tivemos aqui uma diferença de mais ou menos 9%, 9 a 10%. 9% de 65 para 71. 0,65 para 0,71. Aqui tem uma diferença de 9%. Vou arredondar para 10%. Essa é a diferença que a Priscila tem. De força máxima relativa na perna direita, que é a perna mais fraca, para a perna esquerda dela, que é a mais forte. Para fechar aqui, duas coisas. Ô, Cássio, quando tem essa diferença de 10%, como é que faz? Normalmente, em uma diferença maior do que isso, a gente treina de forma unilateral ou unipodal. Com 10%, poderia continuar treinando bipodal, porque não tem muita coisa numa ação bipodal, não é uma perna, a perna esquerda não vai assumir a série com 10%. A gente assume que até 10% dá ainda para treinar de forma bilateral. Aqui poderia até ter a precaução de falar, então vamos treinar de forma unilateral para ir igualando isso, ajustando. E o outro ponto que eu quero chamar a atenção, que é o mais importante. Do ponto de vista diagnóstico, lembra? Olha o vídeo aí do IFMR. A gente usa o IFMR para mostrar, para fazer o diagnóstico do nível de força. Eu já sei aqui que tem 10% de desequilíbrio pelo próprio peso de uma IRM e pelo IFMR. Agora, o que representa para ela, Priscila, uma mulher com 28 anos de idade, o que representa para ela esse IFMR de 0,71? O normal, nesse aparelho nosso, nessa cadeira extensora nossa, mulheres sedentárias de 20 a 30 anos de idade têm, de forma unilateral, a média de IFMR é em torno de 0,5 a 0,55. Isso aqui é a média, é o normal para as mulheres sedentárias, eutróficas, não obesas nem sobrepesadas, de 20 a 30 anos. E a Priscila tem 0,71. Portanto, ela está aqui em torno de quanto? 30% acima da média para a idade. É aqui que eu estou fazendo um diagnóstico importante. Ela tem 30% acima da média de força na perna esquerda. Portanto, é o que nós consideramos o quê? Forte. Então, ela é forte na perna esquerda. De 20 a 40% acima da média para a idade, é forte. Então, ela está forte. Nível bom de força. Não é excelente. Para ser excelente, é 50% ou mais acima da média. Mas é um nível bom. Ela é forte. Ela é treinada. Por isso, eu fiz o teste com ela, com peso, com busca de repetições de indivíduos treinados. Olha agora que bacana. E a perna direita? O índice, a média para a idade nas mulheres sedentárias é 0,55. A perna direita dela, apesar de ser mais fraca que a perna esquerda, minha pergunta, é uma perna que tem um nível de força normal de uma mulher sedentária, ou ela ainda assim tem a perna direita com um bom nível de força? Olha para o índice. Qual a diferença daqui? Em torno de 20%. 0,55 é a média para a mulher sedentária e ela tem 0,65. Portanto, a perna direita dela é forte, comparando com o índice de mulheres, com a força de mulheres sedentárias de 20 a 30 anos. Mas ela tem 10% de déficit para outra perna. E essa perna, essa aqui está 20% acima da média. Então, olha, dois diagnósticos. Tem déficit, mas a perna direita ainda assim é forte. 20% acima da média. Um nível mínimo ali de bom. Um bom nível de força. Isso é 20% acima da média. Mas ela apresentou para mim um desequilíbrio de força em torno de 10% da perna direita para a perna esquerda. Vejam que nem é tão grande assim o desequilíbrio. Ela tem até uma percepção maior para ela. Ela percebe no dia fazendo alguns exercícios, alguns treinos. No jump, alguns treinos de agachamento que ela faz. Ela fala, nossa, minha perna é bem mais fraca. Não é. Pelo menos não na cadeira extensora. Nós ainda vamos fazer teste com ela. Esse aqui é só para mostrar isso para vocês. Como funciona o teste. Pode ser que no leg press apareça, um unipodal, apareça um déficit maior. Aí pode ser. Aí é uma outra interpretação. Mas com isso a gente ilustra a forma de você realizar o teste, de encontrar o desequilíbrio e fazer o diagnóstico do nível de força de acordo com a média da população sedentária de mesmo sexo e de mesma faixa etária. Maravilha. Olha que bacana. Os nossos diagnósticos estão feitos. E, obviamente, a partir desse peso de 1RM pelas duas pernas, vem os treinos, os pesos mais adequados de treino para cada uma das sessões aí. Maravilha. Espero que tenha ficado clara. Ah, e só mais um detalhe. O Cássio, mas ela tem um histórico aí de condromalácia, de um cisto de Baker e tal. Aquele ângulo que foi feito, ali eu fiz para mostrar o teste. E para o teste, tudo bem. O treino, ela vai fazer num ângulo diferente. Um ângulo mais adequado de proteção para o quadro clínico do joelho. E aí, a gente faz o teste nesse ângulo específico que ela vai treinar. Ali era para poder mostrar para vocês, a partir de um déficit morfológico, diagnosticado no ultrassom, se há ou não presença de déficit funcional, de déficit de força. E as coisas se mostraram equivalentes. O déficit morfológico e o funcional foi comprovado um déficit funcional a partir do déficit morfológico. Maravilha, espero que tenha ficado claro, que vocês tenham aproveitado e que isso complete ainda mais o conhecimento nosso e o entendimento e as possibilidades de utilização do índice de força máxima relativa. Obrigado, pessoal.